Oi gente, eu sou o Jess, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje estamos indo com o quinto episódio, eu acho que estou perdido, para ser bem sincero, e como vocês podem ver, eu estou cortando umas árvores aqui para a gente poder começar a ter um pouco mais de recurso, porque daqui para frente eu acho que a gente vai acabar começando a criar muitas bancadas para muitas outras coisas que a gente vai aprender a fazer, então eu já estou pegando madeira, ou eu vou deixar pelo menos madeira pronta, já que ao redor aqui onde a gente se estabilizou como base, vai estar de boas agora, assim que eu pegar um pouco de madeira aqui, a gente vai dar uma luteada ali logo do lado, tem um lugar ali, eu não sei se é uma casa só, não sei se são várias casas, mas a gente vai ir do lado para a gente ver o que é, se não for tipo várias casas, provavelmente vai ser uma casa que é grande, porque deu para ver de longe, então nem problemas, daí eu vou pegar tudo que dropou, porque a gente vai usar literalmente tudo que dropou aqui das árvores, tanto essas cascas de árvores aqui, quanto os gravetos, daqui para frente é só ir as folhas também, as folhas, as pétalas, acho que não é pétala, na verdade é folha mesmo, aqui ó, esses negócios aqui que é tree bark, mano, esse tree bark eu não sei exatamente a tradução correta para isso, mas a gente vai chamar de casca de árvore, basicamente, por enquanto, por enquanto, por enquanto, a gente vai, a gente está bem de boa, para ser bem sincero, porque a única coisa que eu acho que a gente vai ter um pouco mais de problema para achar, gente, eu acho que vai ser kit de componente, né, e eventualmente, porque eu acho que o kit de componente a gente consegue meio que criar, agora, a sucata eu não sei se a gente consegue criar, então eventualmente a gente vai acabar precisando de sucata, o que vai levar a gente a sair para poder lutear e tal, não que eu vá sair só para lutear a sucata, né, mas, eventualmente, a gente vai precisar fazer isso com a constância um pouco maior, tá ligado? Uma outra coisa que eu estou ficando, não preocupado, mas, no sentido de onde a gente vai achar ou como a gente vai achar é minério, sabe, tipo, eu sei que tem mina no game, eu sei que a gente vai poder encontrar mina de mineração, mas, é, eu não faço ideia como a gente vai encontrar isso, uma das coisas que eu quero fazer, que eu falei, acho que no primeiro episódio, era de criar um mapa, né, eu não sei se é possível a gente criar um mapa no game, porque, na verdade, eu acho que é possível, porque eu encontrei o lápis, eu encontrei o lápis e a descrição do item, né, do lápis, é que a gente usa o lápis para fazer marcações no mapa, então, os troncos foram embora, velho, tá, mas, enfim, pela descrição, em teoria, é para dar para a gente, né, pegar isso, tá, basicamente é o seguinte, vamos fazer o que a gente vai fazer aqui, porque vai ser importante, lembrando, aqui embaixo é onde eu vou estabilizar as coisas, tá, então, basicamente, vamos embora, vamos fazer a primeira coisa aqui que eu acho que é importante, como é que vim aqui, não, 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 não é isso, cadê as mesas, cadê as mesas, cadê as mesas, tá, não é aqui, é aqui, tracking rack, workbench, tá lá em cima, blacksmith place, no caso, né, no caso, é a ferraria, né, e eu vou fazer esse sal machine aqui, e, na verdade, é meio que a máquina que a gente precisa para poder cortar madeira, então, vamos fazer isso aqui primeiro, porque eu acho que vai ser importante, assim que a gente fizer, ih, precisa de eletrônico, velho, precisa de eletrônico, ok, temos um, já temos uma coisa que eu realmente não lembrava, que a gente vai precisar fazer, não, buscar, que eu realmente não lembrava, tá, vamos fazer a blacksmith, nossa senhora, a blacksmith é gigantesca, cara, o que que é isso, o bagulho é gigantesco, o clã, puta que pariu, eu não esperava que fosse, nossa senhora, tá, nossa senhora, o bagulho é gigantesco, velho, tá bom, tá bom, né, cara, eu vou ter que fazer um muro, eu vou ter que fazer um muro, não tem jeito, caciu da becker, cara, nossa, tem um pêssego aqui, uma lata de fruta, na verdade, tá, vamos subir lá em cima, porque a gente vai precisar cortar os troncos aqui, e fazer virar as madeiras, né, a gente vai pegar os troncos e vai fazer virar a madeira, então, melhor ficar aqui em cima, porque agora a gente vai gastar um certo tempo pra fazer isso, então, eu vou literalmente transformar tudo que a gente tem aqui em tábuas, tá, era isso que eu estava procurando, o nome tábua, tudo bem que a gente tem bastante tábua, agora que eu percebi, calma aí, que eu acho que tem coisas que a gente vai precisar do... do tronco em si, e não da madeira em si, então, pera, vamos lá embaixo rapidão, ó, eu sei que isso aqui, a gente precisa do tronco, então... Ok, isso aqui tá feito, seja lá o que for isso, vamos interagir aqui pra ver o que que faz, ah, então a gente pega o tronco e faz a firewood, né, que é a... Cara, às vezes eu fico falando muitas palavras em inglês, e às vezes eu esqueço de, tipo, de... não é que eu esqueço, é que eu não consigo traduzir elas, tá ligado? Não sei se vocês têm esse problema que eu, provavelmente não, aqui precisa de pedra, de prego, de... 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 de tábua, né, tá, então não tem... não tem que fazer, vamos... 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 vamos fazer, vai, fazer tudo que eu... que eu... que eu peguei ali, ai, preciso do... do serrote na mão pra poder fazer isso, mas enfim, como eu disse pra vocês, é... Por enquanto eu vou fazer isso aqui, só pra gente poder... quantos minutos? Duzentos e poucos minutos... Só pra gente poder ter feito tudo isso feito, então a gente tá fazendo bastante made... é... bastante tábua de madeira aqui, e... Assim que a gente deixar pronto eu vou ver se eu consigo explorar um pouco ao redor aqui pra gente poder encontrar comida... é... e coisas do gênero, tá? Deixa eu fazer esse... esse treco aqui também... Como é que... ah, tá... Vou fazer aqui do lado... Ah, tem um... tem um tapetinho ali... Boa, vou deixar aqui do lado, porque daí fica ali perto da coisa... Ah, isso daqui precisa só de... de prego de corda e de tábua de madeira, tá? Ah, isso daqui é bem mais fácil de fazer... Daí a gente precisa... do moonshine steel... E sinceramente, eu não sei se a gente precisa disso agora, mas... Como eu disse, eu vou sair produzindo tudo que deve produzir... Isso aqui eu não vou fazer lá em cima não, clã... Vou fazer aqui embaixo mesmo, tá? Eu vou fazer na maioria das coisas aqui embaixo, porque... sei lá... Eu fiz um negócio de água, porque é um negócio de água lá em cima, né? E... putz... negócio de água... Vamos fazer esse negócio do moonshine aqui do lado? Eu não sei se essa realmente é a frente do bagulho, tá, gente? Quando a gente terminar de fazer, a gente... a gente pode mover, tá? Fiquem tranquilos... Se por acaso a gente fizer alguma parada aqui e esteja de costa pra gente... Aí a gente muda quando estiver feito, porque daí a gente vai poder ver direitinho... Porque a gente pode mover depois de feito, tá? Então, não tem problema... Isso aqui é a bancada de reparo e a bancada de... De... De munições... Daí dá pra fazer lá em cima... A fornalha eu vou fazer aqui do lado... Porque daí vai ser de boas... Ó, essa parte aqui... É a frente... Essa daqui deu pra ver direito... A fornalha eu vou fazer aqui também... Aqui na... Aqui junto com... O aparadinho aqui... Ficou meio pra baixo ali, mas não tem problema... Tem duas for... É... Tá... Fornalha, mas o que a gente pode fazer? Ahn... Tá... Tem... O purificador de água... Tem o gerador... Vou fazer esse... Esse trash bin aqui... Só pra gente poder ter... Na onde... Na onde jogar o lixo, tá ligado? Não sei... Eu não sei... Eu não sei exatamente como funciona... Mas eu vou fazer... Vou deixar aqui ó... Do ladinho... Boa... Tá ficando escuro... Que horas são... Cinco e pouca... Tem problema... Vamos fazer também... Tá... Isso aqui é... Drying rack... É secador de alguma coisa... Olha... Coisa de... Gente... Isso aqui é importante... Isso aqui é de várias importantes... Coisa pra... Pra... Tipo... Assar carne, tá ligado? Vamos fazer aqui do lado... Vamos fazer o negócio... E... Vou fazer... Cadê? Coisa pra assar carne, gente... Pelo amor de Deus... Boa... E agora eu vou fazer o secador de... De carne aqui... Provavelmente é tipo um secador de carne... Ou... Ou... Um secador... Ou... Na onde a gente pode colocar peixe... Provavelmente... Ou não... Sei lá... Veremos... Quando estiver pronto... E quando a gente puder usar... Deixa eu ver mais o que que a gente pode... Tá produzindo... Esse daqui não vou produzir... Cooking Spot... Porque tem um bagulho aqui, ó... A gente pode... Cooking Spot... Tá vendo? Cooking Pot, na verdade... A gente pode mover isso... Podemos mover isso... E agora... Pelo menos já tiramos um pouco da nossa... Da nossa dúvida, tá ligado? Se poder... Se poderia ou não... Enquanto tá... Tá... Com nevoeira... A gente não consegue sair... Vamos colocar esses... Esses negócios nos lugares certos aqui... Vou colocar aqui do lado, ó... Essa daqui vai ficar aqui do lado... Espero que eu não esteja muito... Torta... Que provavelmente está... O que eu preciso? Eu preciso de duas... Nossa... Precisa de barra de metal, velho... Barra de metal... Não sei nem como que faz barra de metal, Jô... Pelo amor de Deus... What the freak... Tá... E... Calma... Qual que eu fiz? Eu fiz essa... Agora vamos fazer essa... Calma... Isso daqui é gigantesco, é? Não... Tá... Tamo bem... É bem pequenininho, vou falar a verdade... E a gente colocar... Aqui... Boa... Aí... Esse daqui precisa de... Nossa senhora, gente... Barra de... Cobre... Barra de ferro... Nossa... Finalmente... É... Chegamos no... Chegamos naquelas... Na parte em que a gente fala assim... Precisamos minerar... Eu preciso achar comida urgente... Nem que seja comida dilatada... Mas eu preciso achar comida... E eu preciso começar a estocar comida... Porque... A única coisa agora que está começando a ficar mais... Mais... Difícil... Essa parte da... De ter suprimento... Sabe? Então... Vamos... Vamos atrás disso... Agora... Bom... Eu espero não morrer nesse rolê, né? Ahn... Eu espero muito também... Que não tenha aquele bicho... Aqui... Porque... Eu não tenho boas lembranças daquele bicho não, gente... O cara são... 7 e meia... Estamos bem... Nossa... Obrigado, mano... Estava precisando disso... O jogo... Tem bicho por aqui, gente... Tá... O bicho está lá dentro da casa... Eu acho que... Não tem muito o que fazer... Depois da primeira vez que a gente enfrentou o bicho lá... O... Eu preciso de pedra... Depois da primeira vez que a gente enfrentou o bicho... Eu acho que a gente nunca mais tinha enfrentado nenhum outro bicho, né? Tipo... Pô... Poderia ter outro machado ali, hein? Nossa... Se tivesse outro machado ia ser zica... Ia ser bom... Depois que a gente enfrentou aquele bicho que a gente morreu logo no início do... Do vídeo... A gente nunca mais enfrentou nenhum outro bicho, né? Então eu acho que... Pronto... Pronto... Branch... Ah, tá... Então eu acho que chegou a hora... Da gente enfrentar os nossos medos... Até porque eu não tenho medo de... De nada, né? Tipo... Bom... Vocês estão preparados para ver... Pô... 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 Não é possível que esses bichos não estão me vendo, mano... Eu abro a porta e eles viram para lá... Pô... 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 Ah, eu não quero morrer, mano... Eu tenho muita coisa boa aqui, gente... Calma aí... Quanto que tá meu sangue? Ah, meu sangue tá bem... Eu acho que eu consigo tretar... Não consigo, não? Ah, é que eu não quero ficar machucado, cara... Esse boneco, quando tá machucado, ele fica inútil... Tá, vai... Vamos pra treta, vai... No fear, no fear... Tô pensando em pegar minha arma... Se eu tivesse aquela pista daquele revólver agora... Ia ser incrível... Mano, esse boneco é inútil batendo, gente... É sério mesmo... Que bom não... Ó, os itens estão ali... A parada é... Os bichos estão aqui? Ok, foi um... Ok... Ok... Foi dois... Ahn... Me dropou uma batata... Me dropou pano... Me dropou... Eletrônica... Partes eletrônicas... Um lápis... Um casaco... Que eu já tenho... Ahn... Lenha... Que eu tinha esquecido naquela hora qual que era o nome... Aqui ele me dropou uma ca... Uma... Bom, bom, bom... Dropou sal também... Cara, esses bichos ficam pegando fogo... WTF... Oh... Uma arma boa aqui seria bom ter agora... Sabe o que que é? Uma 12, mano... Uma escopeta... Nossa, seria maravilhoso esses nós... Ahn... Olha, animal... Uma pele de animal, mano... Basicamente couro... Tá... Lootamos aqui... Foi meio que... Foi meio triste esse loot aqui... Falar a verdade, tá? E eu não tô nem brincando... Vamos equipar... Na verdade já tá equipado... Vou jogar isso daqui fora... A parada é... Ah, galinha... Deixa eu pegar isso aqui... Mais alguma coisa dropada no... No céu... Esse maluco tem que... Né... Consertar isso logo... Tá, tem dois tiros, gente... Dois tiros... E é isso que eu tenho... Basicamente... Achamos finalmente, gente... Oh my god... Tá... Ok... Finalmente achamos a pistola... Ah... O revólver... Eu vim pra cidade... Lootar... E eu falei... Como... Eu ainda não tinha... Feito o que eu tinha falado no vídeo... Que era... Lootar os lugares... Que eu tinha lootado no... Vídeo que eu perdi... Então eu falei assim... Vou fazer isso agora... Rapidão... Pra poder... Ficar de boas, né? Pra... Pra pegar tudo que eu sei... Não de... Não de... High quality metal scrap... Oh my god... A outra vez eu não tinha visto... Que dava pra subir aqui em cima, gente... Eu não vou mentir pra vocês, tá? 762... Tá... Eu tô com bastante coisa... Eu não vou mentir... Achamos kit de estrutura... Ou kit de... Cultura não... Eu acho que é kit de... Costura... Ah... Temos... Fita... Né? Aquela... Fita lá... Temos bandagem... Que a gente achou... A gente achou um pouco mais de... Detergente... A gente achou também... Scissor... Que eu vou jogar fora... Vou pegar essa... Essa... 762... Cara... Eu acho que eu não vou pegar essa munição não... Vou pegar esse item aqui... Que eu nunca tinha visto... Esse... Esse metal... Evoluído aqui... Eu não tinha visto ainda... Pra falar a verdade... Arma de revólver... Arma de revólver não... Munição de revólver... Que é essa munição que eu tenho agora... E eu achei mais lápis... Que eu... Acho que eu... Deveria pegar esse lápis... Mas... Bom... Eu sei não onde ele tá... Ele não vai ser... Esquecido... Em vão... Tá? Fiquem tranquilos... Temos aqui... Tábua de madeira... A pergunta é... Será que eu posso quebrar isso aqui? É muito bom se eu pudesse quebrar isso aqui... Mas... Não... Não consigo né gente... Sei lá... Tipo... Sei lá... Aí você fala... Tá... Mas ia quebrar e ia dar o que? Sei lá gente... Antes a gente podia quebrar carro mano... E dava... Antes a gente podia quebrar carro... E vinha componente... Tá? E sucata... Então... Puts... Sei lá... Poderia vir algo assim não... Bom... A gente tá com o nosso revólver... A única coisa que eu espero que aconteça é... Antes de mais nada... Vamos salvar o jogo... Porque... Se o motivo... Do... Do jogo ter crashado aquele dia... Foi... O revólver... Então... Hoje a gente tá bem... Não tem pra onde correr... Não tem pra onde correr... Eu vou finalizar esse vídeo por aqui... Tá? Que eu acho que ficou gigantesco... Sei lá... Vou ter que fazer bastante corte... Porque teve coisas que eu fiz que foram... Pra ser bem sincero... Inútil... Mas... De qualquer maneira... A gente conseguiu dar um... A gente... A gente começou... Entendeu? A gente começou... Eu acho que... Essa que é a parada mais importante... A gente começou... E... E agora é... Daqui pra frente é desse jeito aí... Tá ligado? Não tem muito o que fazer... Então... É explorar... 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 Pegar bastante... É... Sucata... Pegar bastante kit... Componente... Porque a gente já viu que... Esses dois... Essas duas paradas aí... Vai... Gastar muito... Madeira... Tábua de madeira também... Então... Basicamente... A gente vai... Todo lugar que a gente passar aí... A gente vê... Tábua de madeira... A gente tem que pegar... Ainda bem... Que pra fazer... Tábua de madeira... É de boas... Então... Isso é o de menos... Tá ligado? Mas... De resto... Não tem muito o que fazer... É... Lutear... 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 E lutear... Mas de qualquer maneira... Gente... Vou ficando por aqui... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Já deixa o like... Se inscreva no canal... Que é muito importante... Deixa os comentários aí... O que vocês acham... Que eu possa fazer... Pra... Se vocês souberem fazer... Plantação de batata... Porque eu tenho uma batata aqui... A gente acabou dropando... Uma batata... Do... Do bicho que a gente matou... Então... Se vocês souberem... Fazer plantação... Deixa nos comentários aqui... Também... E vê o que eu posso fazer... Com essa galinha aqui... Tá... Porque... Eu não estou conseguindo fazer nada com ela... Então... Deixa nos comentários aí... Que vai me ajudar muito... Demorou? E é isso... A gente se vê no próximo vídeo... No próximo episódio... Fiquem bem... Um beijo... E até o próximo episódio...